Fala galera louca por Jesus, bem-vindos ao canal mais uma vez, e hoje eu quero falar sobre não STF-se, não STF-se, quero ler pra vocês aqui o que está em Mateus 9 verso 11, quando a Bíblia diz assim Então vendo isso os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Preste atenção no que eu vou dizer, sabe quantas pessoas eu encontrei no mundo que acreditam nas coisas como eu? Ninguém, exatamente como eu, nenhuma pessoa, nem mesmo a minha esposa querida Tem vezes que eu prego, eu desço do púlpito, a Paty fala assim, eu amei a pregação, mas tal ponto assim assim eu não concordei muito Então o que eu descubro? Eu não tenho que viver querendo que todo mundo creia em tudo como eu Já viu um ditado que diz assim, cada cabeça é uma sentença? Então deveria ser normal nós permanecermos amigos e conviver com pessoas que não pensam exatamente como nós Mas no mundo atual as pessoas estão tão chatas, tão mimizentas, que elas estão considerando um crime quem não pensa como elas Elas ficam ofendidíssimas, elas entram, reclamam, como se tivesse uma lei mundial assim Um dos dez mandamentos, né? Matarás quem discordar de você Não existe essa voz lá nos dez mandamentos, né? Então as pessoas estão literalmente com o rei na barriga E acham que é pecado discordar delas, porque afinal de contas elas são donas da verdade O perigo aqui é qual? Primeiro, não existe unicidade Que é todo mundo ser robozinho igual O que existe é unidade, que é união na diversidade Segunda coisa, se você agir assim, você também vai estar dando às pessoas o direito de te agredir E te ofender quando você emitir a sua opinião Então pense bem antes de criticar e antes de acabar com a vida de alguém Porque você vai estar dando brecha pra fazer isso aí com você E terceiro, esse comportamento vai te manter isolado Você só vai ter um grupinho que vai parecer pensar como você Até que no final você vai acabar na solidão completa Porque ninguém pensa como, identicamente como ninguém Por isso que casamentos acabam Por isso que pessoas saem de igreja Por isso que existe tanta... Por quê? Porque chega uma hora que a pessoa fala assim Ele cometeu o pecado de não ter a mesmíssima opinião minha Vou matá-lo Isso nunca vai acontecer, nunca! Nunca vai acontecer, pois, na sua cabeça A gente vê, por exemplo, o STF O STF considera ato antidemocrático Falar mal deles, dos 11 lá, vestidos de Batman Mas se falar do presidente, se falar do congresso, se falar do senado E principalmente se falar mal do povo Aí não existe inquérito Nós temos o STF mais bugado que existe Eles prendem pessoas que nem foram condenadas ainda Por supostas fake news E soltam 30 mil bandidos durante a pandemia Pra eles não pegarem colona O que é isso? Eles estão definindo o que é certo e o que é errado Como se fosse uma monarquia O Brasil parece que está voltando para a monarquia Porque os caras estão tomando decisões Do jeito deles Não cometa o crime de achar Que quando as pessoas têm uma opinião diferente da sua Elas devem pagar por isso Não! Eu sou pastor, gente, sem brincadeira Se você entrar em qualquer dia na minha rede social Em qualquer dia Mas na minha rede social toda No meu Twitter No meu Instagram No meu TikTok No meu WhatsApp No meu Facebook Você vai ver Em um dia mais crítica do que você recebeu Desde o dia que você nasceu E eu estou morrendo por causa disso? Estou nem aí Eu sou adulto Eu não tenho que Me STFizar Eu não tenho que virar o STF Ai, estou ofendidinho Fizeram uma postagem Que parece que eu não sou uma boa pessoa Eu vou lá mandar aprender Palhaçada Não crie uma censura Sobre aqueles que não creem como você Seja como Jesus Que vivia o que cria E por isso transformava as pessoas Pelo seu comportamento E não simplesmente por seus argumentos Você vai censurar todo mundo? Você vai virar o STF Vai pôr uma roupa de De Batman Vai vestir de pano de saco E vai sair por aí Prendendo quem você acha Que está cometendo o pecado De não pensar como você? Alguém vai dizê-lo Sim, esse vídeo é perigoso Perigoso é ficar calado Perigoso é a gente não mostrar Que um país livre e democrático Como o Brasil Pode ter várias linhas de pensamento Ninguém tem que concordar Com absolutamente tudo Agora minha liberdade Vai até onde começa Eu tenho que respeitar Tenho que respeitar outras religiões Tenho que respeitar Outras opiniões políticas Tenho que respeitar Dentro da teologia Eu tenho que respeitar Quem não crê exatamente como eu E tenho que continuar De alguma forma relacionando Porque se não Eu vou ter que mudar pra Plutão E eu não quero mudar pra lá Porque diz que lá Não dá pra respirar Eu quero continuar aqui Mas eu não quero ir censurando Todo mundo Pôr um tornozeleiro em todo mundo E fazendo as atrocidades Que o Supremo tem feito Deus abençoe cada pessoa Que está me assistindo E eu te peço por favor Não deixe essa pessoa Virar o Supremo Não deixe essa pessoa Se achar o Supremo Não deixe essa pessoa Vestir uma toga preta E falar assim Eu tenho a força Não deixa Jesus Não deixa Que a gente mude a vida Das pessoas mudando a nossa Com o nosso comportamento Como o Senhor Que falava Mas mostrava Como as pessoas Deveriam viver Não deixa a gente Pôr censura em ninguém Não deixa a gente Virar as costas pra ninguém Senão nós vamos ter que morar em Plutão Ajuda-nos pai A minha oração Em nome de Jesus Antes de ir embora Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E manda esse vídeo Pra um bocado de gente aí Vestida de preto